Olá! Hoje nós vamos trabalhar com o gabarito da Wicker About, o gabarito quadrado. Nós vamos fazer uma lembrancinha de bebê. Eu vou fazer em tom de rosa, mas vocês também podem usar para menino o azul. Não tem problema. Eu vou usar esse tecido, olha que tecido lindo que chegou aqui na selva, são os tecidos da caldeira, olha que coisa linda. Vocês têm várias estampas maravilhosas. Bom, então, a gente vai riscar o quadrado. Olha, o quadrado, a gente tem quatro tamanhos grandes, quatro menores, ó. Um, dois, três, quatro, ó. Seria um, dois, três, quatro. E quatro pequenos, ó. Seria aqui, aqui fora, um, dois, três, quatro. Ele vem. Essa terminação é a mesma. Aqui que vai diminuindo. E eu tenho quatro retângulos, ó. Aqui, eu tenho os retângulos. Então, esse quadrado, ele é bem legal pra você trabalhar. Eu vou pegar aqui fora. Aqui, se você quiser ela menor, você vai fazer menor. Essa lembrancinha não precisa ser necessariamente só pra bebê. Ela pode ser pra 15 anos. Ela vai depender do que você quer trabalhar. Eu vou fazer ela um pouco maior. Aqui, eu vou cortar maior. Por quê? Porque aqui, eu vou trabalhar com dois tecidos. Eu vou sobrepor. Pra eu sobrepor, eu vou precisar de um pedaço um pouquinho maior. Pra gente usar esse aqui, eu vou usar o verde. Esse verde, eu vou riscar pelo lado direito. Por quê? Eu não vou costurar. Eu vou usar cola. E aí, eu tenho que passar cola no lado direito, né? Então, eu vou usar aqui. Eu estou riscando com caneta. Mas aqui, o ideal é riscar com lápis. Caneta é pra visualização ser melhor pra você. Então, eu tô riscando com caneta. Mesma coisa. Vou cortar um pouco maior. Ó, se eu fosse costurar a máquina, quem tem máquina, vai costurar a máquina. Então, o que que você vai fazer? Pode riscar do lado avesso. Depois de tudo riscadinho, nós vamos passar cola. Então, nós vamos pegar a cola pano da glitter. Essa daqui, vocês podem passar, lavar. Não tem problema nenhum, que ela vai segurar mesmo. Olha, eu vou passar aonde eu risquei. Por isso que eu tenho que passar no lado direito. E de preferência, você passa no mais escuro. Que não vai te trazer problema. Bom, agora, olha, nós passamos. Vemos aqui, ó. Colocar aqui em cima. Ó, o que que nós não podemos fazer aqui? Apertar. Você vai só encostar a sua mão. Por quê? Se eu coloco força em qualquer parte aqui, eu vou deslocar a cola e aí ela não vai colar. Não tem jeito. Você pode passar a quantidade que você quiser, que ela não vai adiantar. Tá bom? Então, você só faz isso. Você vai esperar uns 20 minutos e aí você vai poder desvirar, que é o segundo passo. Bom, agora, o que que nós vamos fazer? A gente vai escolher qual tecido que nós queremos por dentro. Eu vou usar o verde. Então, eu venho aqui, ó. Dobro. Vinco. Vinco. Eu tenho um meio. Então, eu vou cortar essa parte do meio. Agora, eu pego aqui, ó, nas pontinhas e vou dar um pique, ó. Isso é pra que a ponta, quando você vira, ela não vai ficar grossa. Então, você vai dar um piquezinho. Então, eu venho, vou desvirar. Desviramos. Vamos fazer as pontinhas. Tem que ficar bem bonitinha. Vendo aqui, é que essa ponta tem que ficar bem certinha. Por isso, a gente corta. Porque quando você desvira, ela fica a pontinha certa. Você pode até passar, se quiser, não tem problema. O que que nós vamos fazer? Agora, a gente vem pra cá. Nós vamos virar, assim. Você vai deixar um espacinho aqui, ó. Aqui, você pode fazer menor, pode fazer maior. Não tem problema. Então, vamos fazer assim. Se você quiser seguir pelo próprio gabarito, também pode. O gabarito também te dá isso, ó. Você vem aqui, marca, ó. Aqui, nada onde você quer virar. Então, você marcou aqui, ó. Você vai virar nesse tamanho. E aí Música Depois que você fez todos os lados, você marcou os lados, agora nós vamos costurar. Essa costura eu tenho que deixar mais ou menos um centímetro, ou um pouquinho menos, pra eu passar a fita. Então, eu venho aqui, ó, vou fazer uma costurinha, eu vou costurar com o rosa, eu vou esconder meu nó, ó, aqui dentro. E vou começar. Aqui é tranquilo, ó, não tem erro. Vai fazer uma costura normal. Como se fosse um alinhavo mesmo, só que você vai fazer pequenininho, bonitinho. Agora, nós já estamos chegando aqui no finalzinho. Ó, ela tem que ficar toda assim. Eu vou fazer meu acabamento aqui embaixo, ó, puxo. Dou um nozinho aqui, olha. Venho com uma linha, passo aqui dentro e saio em qualquer lugar aqui, não tem problema. Só não posso passar embaixo, mas aqui em cima. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar uma fita, vou passar aqui dentro. Aqui a fita, vocês podem passar com um passador de fita, qualquer coisa. Passar com agulha, mas não necessariamente precisa ser com agulha. Vou passar aqui dentro. Pode ser uma fita mais fina, não tem problema. Aqui é o seu gosto que vai mandar no trabalho. Depende pra que que você vai fazer, o efeito que você quer. Observa se a fita não tá dobrada, que aí ela não fica bonita dobrada. Só você ir acertando, você não tem problema. Dá um nozinho aqui. É bom sempre queimar, ó, quando você dá um nozinho com a fita, você queira. Agora, eu vou pegar a mesma fita e vou passar do lado contrário. Eu comecei aqui, agora eu vou começar por aqui, ó. Vamos dar o nosso nozinho. Então, esse nozinho, você pode colocar um fuchiquinho aqui também, fica bonito. E agora, você puxa. Vai pegar essa parte. Vai desvirar, porque... Lembra que o nosso verde é onde tem a parte que está com o corte. Então, ela tem que ficar pra dentro. A gente vai puxar aqui e ficou uma bolsinha. Aqui você vai colocar, dependendo do trabalho, ou um tercinho, ou você vai colocar uma balinha, ou faz um sachezinho. E a criatividade. Você vem aqui, pode dar um lacinho aqui em cima. Se você quiser, pode colocar, olha, os botões da Wicker About, que nós temos agora, que é lançamento. Olha que lindo. Você pode colocar uma madeirinha, ó, aqui ou aqui. Coloca com um lacinho, uma fita, na própria fita, você prende. Ou a roupinha, e você escolhe, né? Se for pra bebê. Se for pra menino, ó, a gente também tem de menino. Olha que legal. E fica bem bonitinho, tá vendo? Fica um trabalho bem legalzinho e diferente. Fácil de fazer. Gostaram? Passa aqui na selga. Você vai ter todos os gabaritos da Wicker About, você vai ter vários modelos de botão. Você vai poder fazer lindas lembrancinhas. E até a próxima dica! O programa de hoje está acabando. Acesse o nosso canal do YouTube para rever as matérias apresentadas. E se informar sobre tudo o que acontece na selga. Assim, você vai fazer sempre diferente, dando artesanato de presente. Te esperamos no próximo Espaço de Arte Selga. Até lá! E até a próxima! E até a próxima!